Levanta o... Agora já deixa, então vai, vai, manda a brasa Um, dois, três, já Pro senhor Janô, é tudo ou nada? É tudo ou nada Então como é que é? É sim, é sim É sim, é sim, é sim É para, é para É para, é para A, sim, oi Eu sou muito animado, filha É só para esse, senhor Janô Só para a tela, senhor Janô É, rapaz, olha Aê É isso aí Mais um lá de vida, vai, 101 Aê Show de bola, maravilha, hein Parabéns para os 100 anos de vida Do senhor Janô Pobel Gonçalves 13 de fevereiro de 2021 Janô Santa Maria Madalena, hein Cada um que acender aí, mais um ano Ó, 101, 102, 103 É isso aí Já pensou? Maravilha pura, hein E lá para a casa azul de 105 Aí é respeitado É respeitado Ô, Gisele, vem aqui te tirando O Enevão deve ir fazendo restrição O Enevão deve ir fazendo restrição Acomenda só O Enevão deve ir fazendo restrição O Enevão deve ir fazendo restrição Acomenda só Show de bola, hein? Parabéns Com a imagem de Nestor Lopes Aniversário de 100 anos Agenor Pobel Gonçalves No Lar dos Velhinhos em Santa Maria e Madalena